Fala, galerinha da MySea Treinamentos! Beleza? Estamos dando start para mais uma aula do 365 dias de funções do Excel. Este aqui do quadro da MySea Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou fazer mais uma aula explicando sobre alguma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje, continuando aí a nossa série de funções complexas, né, de números complexos, é a função imSoma. Assim como números normais, né, números reais, a gente tem a função soma, que soma números, aqui a gente também tem a imSoma, que soma números complexos, certo? Então é bem simples, ó. Aqui eu tenho uma série de números complexos, se eu quiser somar, ó, poderia simplesmente fazer a imSoma desses caras aqui, ó. Se eu desse um enter, ele iria somar. Então pra você somar números complexos, é simples. É só você somar número real com número real, e número complexo com número complexo, certo? Simplão. Então é isso, galera. Pra você somar, então, números complexos, imSoma, qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar. Se você curtiu mais a aula, dê a dada violeta giratória aqui no like, se inscreva no nosso canal, clica na sineta, porque todo dia a gente posta vídeo novo aqui, e esse senão fica por fora, com nossos conteúdos gratuitos, certinho? Vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau.